6 horas 38 minutos, como será que fica o tempo hoje em Salvador e no interior do estado? Olha, hoje áreas de instabilidade ganham força na maior parte da Bahia, vão deixar o céu nublado, né? O mau tempo veio de ontem na capital, a gente daqui a pouco vai dar a previsão do tempo, mas desde ontem aqui em Salvador a gente tem enfrentado chuvas, engarrafamentos em avenidas de grande movimento na cidade, a água invadiu lojas no centro de Salvador e também atrapalhou a vida de muitos pedestres. Vamos ver, daqui a pouco a gente fala da previsão do tempo. A rua de Jauma Dutra, na região de Sete Portas, ficou parcialmente alagada, o que prejudicou a vida de motoristas e pedestres. Intermináveis engarrafamentos se formaram e quando o trânsito começava a fluir, os buracos eram os principais obstáculos. Funcionários de alguns estabelecimentos ainda tentaram evitar que a água invadisse as lojas e os alagamentos não prejudicaram só esta região da cidade. Eu passei ali nos dois leões ali com água no joelho aqui, ó, com água no joelho, só de baixo. Na região da Cidade Baixa, a situação era ainda pior. A chuva provocou o congestionamento de horas. Este pedestre teve de caminhar por cima de pedras para conseguir passar e atravessar a rua. Em outras avenidas de grande movimento de Salvador, como a Garibaldi e a Centenário, mais pontos de alagamento. O trânsito também ficou complicado nestas áreas. E a previsão dos serviços de meteorologia é de mais chuva para amanhã em Salvador. Mas é 6 horas 40 minutos, como eu estava dizendo nessa quarta-feira hoje, né? Áreas de instabilidade vão ganhar força, não é o parte do Estado. O céu deve ficar nublado com chuva a qualquer hora. São previstas chuvas intensas na capital baiana. O mau tempo deve ganhar força e permanece até sexta-feira. Hoje o céu fica nublado, agora pela manhã e são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Salvador, mínima de 23 e máxima de 27 graus. Já no sudoeste do Estado, dia também chuvoso. Mínima de 15, máxima de 23 graus. Em Tapetinga, Abrumado e Jiquié. No norte do Estado, a meteorologia prevê sol com algumas nuvens. Não são esperadas chuvas. Os termômetros variam entre 24 e 34 graus. Na cidade de Jacobina, Irecê e no município de Paulo Afonso. Olha as imagens aí do tempo nublado, o tempo fechado. Aqui em Salvador, 6 horas 41 minutos. Um acidente na Avenida Paralela. Carro forte, desgovernado, invadiu o ponto de ônibus. Foi ali perto do estádio de Pituassu. Por pouco, provocou uma tragédia. O motorista disse a Transalvador que descia a ladeira ali do centro administrativo e aí perdeu o controle do veículo. O ponto de ônibus fica bem na saída do centro administrativo. Olha como ele ficou. Completamente destruído. Estragos também na frente do carro forte, que por pouco não tombou para o lado. A única vítima do acidente foi um dos seguranças do carro forte, que teve ferimentos nas mãos. Samuel foi levado para o hospital em outro automóvel da empresa. E olha só aí a destruição que causou esse carro forte. Felizmente, só esta vítima, mas com ferimentos leves, não houve mais gravidade. E a população do município de Paramirim, que fica a cerca de 700 quilômetros de Salvador, ali no sudoeste baiano, viveu momentos de tensão na tarde de ontem. Uma quadrilha formada por seis assaltantes chegou na cidade numa caminhonete branca e invadiu uma agência bancária. Os bandidos fizeram seis reféns dentro desse banco que você vê nas imagens. Segundo testemunhas, a ação durou cerca de 40 minutos. Os ladrões roubaram uma quantia que não foi divulgada pelo próprio banco. Depois, fugiram da cidade. A quadrilha usou uma caminhonete para fugir. Depois, incendiou essa caminhonete. Abandonou o veículo em um povoado conhecido como Caturama. Depois, roubaram outro carro, que foi também abandonado a sete quilômetros desse primeiro local. A polícia fez buscas pela região, mas não conseguiu localizar os assaltantes até o momento. Vamos agora falar com a repórter Luizy Calegari. Bom dia, Luizy. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Jéssica, nós estamos ao vivo aqui na Praça Municipal. Vocês viram agora há pouco imagens do tempo bem chuvoso. E por causa da chuva, a gente não pode muito mostrar o elevador Lacerda, que está logo aqui atrás de mim. O elevador Lacerda, hoje, neste feriado, voltou a funcionar parcialmente. Ontem, as cabines 1 e 2 ficaram fechadas, mas em manutenção. E as 3 e 4 estão em reforma, segundo a Prefeitura, devem voltar a funcionar no final da semana que vem. Só que hoje, feriado, um aviso aí aos usuários, que ontem ficaram sem o elevador Lacerda. Hoje, as cabines 1 e 2 voltaram a funcionar desde cedinho. A gente já pode ver o trânsito de pessoas, mesmo nesse feriado, indo e voltando através do elevador Lacerda. Então, nesse feriado, mesmo com chuva, quem quiser utilizar o elevador vai poder sim. Jéssica, é com você. Obrigada, Luiz. Com paciência, né? Só duas das quatro cabines funcionando. Olha, 2 de novembro é dia de relembrar entes queridos que deixaram saudade. Só que, para muita gente, a memória da perda é também o resgate de lembranças de ter passado horas para conseguir vaga em um cemitério. Pois é, principalmente, quem mora no subúrbio da capital reclama dessa situação. Vítima de problemas pulmonares, José Carlos de Assis faleceu no último dia 27. Mas, além da dor pela perda, uma outra lembrança triste permaneceu para a família. Não havia vaga para enterrar o ente querido. Só encontra, só não, não tem vaga, não temos vaga e aí fica difícil. A pessoa fica, todo mundo, está todo mundo com a cabeça quente, né? Sem saber o que fazer. A família contou com a ajuda de uma associação comunitária no bairro de Ilha Amarela, que providenciou junto à prefeitura uma vaga no cemitério de plataforma. Segundo o coordenador de assistência social da entidade, a população do subúrbio tem sofrido com o problema. A gente tenta fazer a intermediação com os órgãos competentes, que é a obrigação do município fazer o sepultamento dos seus munícipes aqui. Então, a gente entra em contato com o pessoal da SESP e verifica com eles a possibilidade de fazer o sepultamento no mesmo dia. Salvador possui seis cemitérios que são administrados pela prefeitura. Alguns são centenários e não foram ampliados para acompanhar o crescimento da população. Hoje, só a rede pública realiza uma média de 370 sepultamentos por mês na capital baiana. De acordo com o coordenador dos cemitérios municipais, a especulação imobiliária da região metropolitana tem dificultado a criação de novos espaços para sepultar os mortos. Ele diz ainda que não faltam vagas, e sim informação. As pessoas normalmente querem fazer o sepultamento dos seus entes queridos no cemitério do bairro. Quando elas vêm fazer a marcação, praticamente já é acima do horário que nós já fizemos as marcações diárias, aí fica difícil você marcar para aquele mesmo dia. Mas nós não temos problema de falta de vagas. Quem enfrentou mais de 24 horas sem saber onde poderia enterrar um parente, não entende o porquê de tanto transtorno. Me senti mal, né? De não saber, né? De meu outro filho dizer que ia dormir embaixo da quinta para ser enterrado no outro dia. Imagine, né? Não é uma situação inusitada, não é uma situação absurda isso. Você já está ali com aquele sofrimento de perder um parente e não tem como enterrar, não tem onde enterrar com tanta terra que a gente tem aí. Por que não se amplia um cemitério? Por que não se constrói um novo cemitério? Agora ficam as pessoas nesse sofrimento, as pessoas que não têm condição, que você vê, né? É a população, a população pobre não tem voz, fica assim nessas condições. 6 horas e 46 minutos, a Polícia Rodoviária Federal, em Feira de Santana, prendeu um homem com mercadorias contrabandeadas do Paraguai. Foi o comerciante José Alberto Tavares Neto, de 44 anos, olha ele aí, natural de Aracaju, foi preso ontem de manhã. Com ele, os policiais encontraram mercadorias do Paraguai que entraram ilegalmente aqui no país, avaliadas em 50 mil reais. Havia módulos, aparelhos de som, smartphones, diversos, diversos modelos de telefone celular, entre outros equipamentos eletrônicos. O comerciante estava dirigindo um veículo branco, com licença de Aracaju, daqui a pouco você vai ver nas imagens, quando passou pelo posto policial na BR-116 Sul. Ele desobedeceu ao pedido de parada aí o carro dele, feito pelos policiais e tentou fugir. A equipe de plantão saiu em perseguição, foi até o Feira Guai, no centro de Feira de Santana, onde conseguiu abordar o comerciante, que foi conduzido ao complexo policial investigador Bandeira. Ele vai responder por contrabando e descaminho. Aí a Polícia Rodoviária Federal fazendo mais uma, a prensa. Mas já sabe onde é que esse pessoal vende? Não é ali, no Feira Guai? Por que não chega ali? Olha, você vai ver agora a ousadinha de um ladrão de carro que age com a maior naturalidade, a maior calma, numa rua do bairro de Brotas, em Salvador. Veja as imagens que foram capturadas pela câmera de segurança de um prédio residencial. Olha só, as imagens da câmera de segurança. Veja aí, no canto esquerdo do vídeo, esse homem aí entra, abre a mala do carro, abre o capô, aliás, de forma tranquila. Mexe no veículo, ele na verdade está tentando cortar o alarme antifurto. De fato, ele consegue. Olha lá, ele abre a lateral, vai até a lateral, abre a porta do motorista. Entra, vê que os faróis estão ali piscando, ó. Os faróis estão aí emitindo os sinais luminosos, mas ninguém percebe. Não está com o sinal, o alarme não disparou. Depois, poucos segundos da partida no veículo, olha lá, saindo em baixa velocidade, como se fosse o dono do carro, tranquilamente. E aí já conseguiu desligar o farol, né, que estava piscando. Já não está mais, deu a partida. Foi-se embora, roubou, sem a menor cerimônia. Ele entrou, abriu ali, ah, começou a piscar de novo, mas não está soando o alarme, né? Mas a Câmara de Segurança registrou esse momento exato em que o homem pega e rouba o carro. Dizem que os carros novos, eles são mais difíceis de serem roubados, mas está aí, ó. Sem nenhum problema. O dono do carro, que aparece aí nas imagens, ele deu uma entrevista aqui à Record Bahia. Tiago Moraes de Oliveira está indignado com a ousadia desse e de tantos outros bandidos. Ele fala do sentimento de impotência diante da falta de segurança. Você não se sente mais seguro de querer chegar em um certo horário com medo de se tomarem de assalto com você dentro. Graças a Deus, realmente, eu não estava dentro do carro, nem minha mulher, nem minha filha. Porque eu não sei o que seria acontecido. Porque pelo que eu percebi na filmagem, eles foram para pegar o meu carro. Eles foram como se fosse em encomenda. Então, eu tendo dentro do carro ou não, pelo que eu percebi, seria levado. Então, é uma sensação que a gente... É indescritível. Só quem passa mesmo que realmente sente a impotência que a gente sente na situação daquela. Pois é, e o carro dele furtado, né? Melhor dizendo, eu falei que era roubado, não. Furto, ele simplesmente conseguiu dar partida no carro e liberou. É assim que acontece. Mas é o que ele disse, né? Por sorte, entre aspas, ele não estava ali e não sofreu nenhuma violência. Ele deu queixa na polícia. Agora espera encontrar o carro, mas confessa que não se sente mais seguro no próprio bairro que ele escolheu para morar com a família. No bairro de Brotas, uma rua movimentada, né? Uma câmera de segurança ali registrando o movimento. Mas o ladrão não se fez roubado, entrou, furtou o carro, levou e foi embora. Seis horas, cinquenta minutos, nós vamos para o intervalo comercial. Mas fique com a gente. Aliás, vamos voltar com as imagens. Tem as imagens, mostre as imagens antes da gente ir para o intervalo. É porque a ousadia dos bandidos hoje é incrível. Olha aí as imagens. Abre o capô do carro. Aí vai lá, procura, já sabe exatamente como fazer. Você vê que a ação dura pouquíssimo. Olha o reloginho aí. Trinta e oito, né? Agora dois e trinta e nove. Em um minuto ele já desligou o alarme. Entra no carro. Fecha a porta. Já vai dar a partida. Ou seja, em dois minutos, menos de dois minutos, um rapaz furta um carro numa rua. Que é movimentada agora como está de noite, né? Foi de madrugada. Isso às duas horas da manhã. Não havia movimento nesse instante. Mas olha só. Pega, dirige o carro, faz sua manobra tranquilo. Porque ele quer ir para o outro lado, nem sai, né? De frente. Faz a manobra e vai-se embora com o carro. Já foi. Olha aí. Está vendo? Essa é a ousadia dos bandidos. Agora sim, vamos para o intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho. Olha só o que você vai ver no próximo bloco. Feira de Santana. Mulher dá a luz dentro de um táxi e bebê morre por falta de atendimento. E a menina estava viva, que eu estava com a menina segura. A menina estava viva. E eu quero justiça. E aí E aí E aí E aí